E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o campeonato de Rainbow Six Siege que eu participei Eram quatro times de youtubers, o meu time, as paquitas do Patife, o bonde do Piru Sem Freio do Zigueira O bonde da sucessagem do Damiani e o Sem Dó Nem Habilidade do Hayashi Era um campeonato de jogos corridos e os dois primeiros iriam pra final, certo? Bom, nosso primeiro jogo foi logo com o time do Zigueira O time do Zigueira composto por profissionais do FPS A gente não treinou, o Funk e o Lipão abriam praticamente o jogo pela primeira vez ali no jogo E a gente realmente deu combate, cara, foi uma partida muito legal Teve uma polêmica nessa partida que a primeira partida a gente abriu 2x0 no placar O time do Zigueira foi e virou e fez 3x2, então ficou uma vitória pro time do Zigueira Na segunda partida o time do Zigueira abriu 2x0 E aí a conexão caiu Muitas pessoas falaram que o Patife foi ladrão, né? Muitas pessoas me ofenderam na internet, falaram que a gente roubou Mas se você assistir as gravações, vocês vão ver que eu era o host da partida Eu tava lá na Ubisoft no momento E todo mundo cai, menos eu, porque eu era o host, né? Então pra eu derrubar a partida, eu teria que ter fechado a partida pra resetar E aí olha só, ah, caíram todo mundo E naquele primeiro dia a regra era que se a partida caísse, todo mundo desconectasse Aquela partida ia ser contada do zero, tá? Então ia zerar o placar E a galera falou que a gente fez de propósito, que a gente roubou e tal Na verdade essa regra já tinha sido especificada com os participantes do campeonato Todo mundo tinha aceitado E pelo fato de eu ser o host, pelo fato de eu ter ficado conectado E a vitória ter ido pra mim Mostrou que a gente não agiu de má fé Se meu time inteiro desligasse o jogo, aquilo não ia acontecer Não ia desconectar o time dos Guilherme Eu ia ficar x1, eu contra todos Então isso não aconteceu Quem assistiu a live tava ciente disso, certo? Então beleza E aí rolou essa polêmica E aí essa era uma das regras Tinha duas regras de desconexão Uma, se todo mundo caísse, a partida voltava do zero E a segunda regra, se uma pessoa caísse, ou duas, ou três Mas o jogo continuasse A partida era pra continuar A partida não ia ser cancelada A partida era pra continuar com o time desfalcado E aí quando a gente voltou Aconteceu exatamente isso O Drizzy não conseguiu se conectar Então a gente jogou 4 rounds sem o Drizzy Então a gente jogou 4 rounds desfalcado A gente perdeu os dois primeiros E aí os dois depois a gente conseguiu virar Já era Eu só falei aqui pro Patife Que o Drizzy tá tendo problema pra se conectar O Drizzy ele voltou É, tem 5 ali Mas acho que o Drizzy conseguiu entrar Mas é isso galera A nossa regra também A outra regra é Meu, um jogador que tiver com problema ali Não tem o que fazer, cara O time vai ficar desfalcado Paciência Mas realmente a gente A gente tá prezando assistir partidas Então realmente se der toda aquela queda de conexão A gente quer ser justo E quer poder Mostrar mais partidas pra vocês Ó, tá indo de boa, hein Tá indo de boa Tá indo de boa Olha só, chegou na A Tranquilão Tem que tomar muito cuidado, cara Tem que tomar muito cuidado Olha só, olha só Pegou o Mosque ali Nossa, Patife matou o Mosque ali Ih, tá entrando alguém Tá entrando alguém E dois escudão contra o cara Corre, corre E tentou jogar C4 pra matar Não deu muito certo E olha só, olha só Intacte Intacte tá morto agora Patife matou Intacte 4x2 Revolts e Zigue Vírus Revolts e Zigue, cara Olha só, olha aí Caraca Zigueira matou E ganharam E ganharam O Driz enquanto o Diogo voltam E agora, olha só Eu gosto muito disso Que o Patife acabou de fazer De você usar o cenário destrutivo Pra criar formas Isso é melhor ainda Você criar dois buracos Você criou em cima O cara normalmente vai olhar Sempre pra parte de cima Aí quando ele menos espera Quem tá no chão ali Só mirando na canela Pro cara nunca mais jogar futebol É você O anterior Ih, olha só Alguém Alguém tava É um jogador que tava com defuse ainda Aqui É, olha só Na vez passada Eles estavam atacando Pela garagem ali Dessa vez O Zigueira não tá nem preocupado Com isso Ele tá mais preocupado Ali em criar Olha só Uma outra alternativa Criou mais um buraco Muito bem pensado Patife tá mandando bem Aí Na estratégia Do grego Estratégia E ó Entrando dois Olha só Patife Deu um headshot No Zigueira Só que agora Tem um montanha ali A montanha tá tirando muito No Patife O Stereo apareceu ali agora Pra dar cobertura O que era um buraquinho Agora virou Agora não Tem mais buraquinho Nossa Olha Coitado do montanha Ele pode varar aquela parede ainda Pode varar aquela parede É verdade O Zigueira levou um headshot Incrível O Zigueira foi tentar Entrar atrás do escudo Ali E Na hora que o Patife Tava atirando Aesmo no escudo Um dos fios Foi na cabeça dele Então Não deu certo Pois é Outro buraquinho Sensacional Não Eles fizeram muito bem feito Fizeram muito bem feito Ele tá atirando O Lipão viu alguém ali Só que é difícil De quebrar essa parede Não é tão fácil Essa parede Não é igual a de madeira Ali O Zigueira ganhar É muito pequena E ó Entrou alguém ali Caraca Muito bom O Patife matou o Mosk 4x2 Já tem mais uma pessoa Descendo ali Matou também o Itachi Caraca O Revolts matou Mas não vai dar tempo Não vai dar tempo Faltam 5 segundos O time do Patife Ganhou essa partida Rodada vencida Paquitas do Patife Ganharam Duas rodadas Nisso caiu Uma pessoa Do time do Zigueira E aí O Diogo Que é do time do Zigueira E o Drizzi Voltaram ao mesmo tempo E a gente tava 2x2 Jogou mais uma partida 5 contra 5 E aí A gente conseguiu ganhar E levou pra partida De desempate Então a gente jogou Realmente muito bem Contra o time do Zigueira Foram duas partidas De 3x2 Contra um time De profissionais de FPS E a gente tava acabando De abrir o jogo A gente ficou com o nosso ego Lá em cima E aí a gente perdeu A última partida De 3x0 Uma lavada O time do Zigueira Sambou na nossa cara Essa foi a verdade E beleza Aí veio Aí a gente ficou Meio mala Na real Porque o time do Zigueira Jogou muito bem Contra todo mundo E contra a gente E a gente conseguiu segurar Então a gente tava meio arrogante Foi um erro nosso Foi uma falha A gente somos seres humanos A gente acabou não treinando No dia seguinte Entramos faltando 5 minutos Pro jogo contra o time do Hayashi E o time do Hayashi Foi um time que treinou Pra caralho A gente acompanhou Os caras treinando Sejam em lives Ou seja pela play Que mostrava toda hora Que os caras estavam treinando E mano Eles treinaram muito E eles destruíram O meu time Sério Na verdade Na primeira partida Eu comecei jogando muito bem Eu fiz 3 kills Identifiquei o quarto Que o Drizzi fez Então a gente matou 4 E morreu Ficou acho que 3 contra 1 Ou 4 Não, ficou 4 contra 1 1 no chão E o resto da galera em pé E mano E aí eu não lembro Se foi o Stolen Ou o Hayashi Mas o Drizzi saiu Pra salvar Um dos nossos brothers Que tava no chão E o Stolen Ou o Hayashi Entrou pela janela Salvou o refém Foi embora A gente não viu Um cara sozinho Ganhou de nós Funciona ou não É onde? A principal Na frente Não, na nossa sala A 13 mil Sacou o Drone Ó, tem um na porta Desse lado do mapa Aqui não tem ninguém Tô aqui dando uma olhada Na jornal do Kinga Chegaram, chegaram pelo corredor Chegaram pelo corredor Mataram, deram o TK Boa Matei o Bruninho E o Coloro morreu Já foi 3 aqui, viado A mira tá cavala A mira tá como? Bosta Me cegaram Me cegaram Me cegaram Me cegaram Me cegaram Entraram pelo quartinho Do lado aí, véi Pior que eu não sei Se eu matei o cara ou não Porque eu fiquei cego Eu fui brincar com o Hashi Fiquei cego, véi Ó, Pingo Eu sou todo defendendo aqui Não, matei o Hashi Cego, véi Pô, fui brincar Me fudi, véi Caralho, que porra é essa? Tinha alguém do meu lado, mano Tinha alguém tentado do meu lado aqui, véi Você vai entrar pelo banheiro, Drizzy? Cara, tô à frente Você me avisa que eu acertei Mano, eu tinha alguém A janela em cima do Drizzy A janela em cima do Drizzy Tem Tem ninguém de dock pra me reviver? Pinga, revive aqui de dock, mano Pula por fora Pula a janela do banheiro E dá a volta aqui Pula a janela do banheiro E dá a volta aqui Cuidado que tem cara aqui do meu lado Tem cara aí, tem cara aí O cara tá atrás de você, eu acho Vai, 15 segundos Mano, os dois estão aí, mano Os dois estão aí entrando, véi Perdeu? Não deu Eles extraíram Isso já deu uma desestabilizada na gente Porque os moleque foram muito bem A gente, porra, a gente tava jogando melhor que os caras Mas perdemos, não sei o que Vamos outro Começamos outra rodada Eu tava empolgado na matança Vim de rapel Vi uma cabecinha movendo embaixo de uma parede Falei, agora, pum Foi um tiro, um headshot Fico olhando só pra essa janela ali Que é que eu vou colocar o escudão Tá Tem um cara aqui, tem um cara aqui Viu, 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 Lipão? Na escada, pinga? Na escada de baixo Você viu alguém lá dentro? Não, aqui Não dá pra ver, não Olha, olha, olha No chão, no chão, Lipão No chão Cuidado Matei um cara aqui Boa, pinga Ai, meu Deus do céu Ah, a parte de frente, sério, mano? Nossa, véi Meu Deus do céu Eu pensei que era player, mano Tá de sacanagem, hein, mano Uma pena que eu atirei no refém, né, amigos? Aí a gente entregou o segundo round Na real, nessa hora, a gente desanimou bastante já no jogo A gente não esperava isso aí E aí na terceira, o Hayashi pegou a gente no contrapé Pegou a gente de costas, matou, destruiu eu O Lipão também tava comigo, de costas, de escudo Foi um inferno Os caras sambaram na nossa cara E fizeram, se não me engano, 3x1 nessa partida Ou 3x0 foi alguma coisa Acho que foi 3x1 nessa partida Enfim, acontece A gente ganhou uma defesa nesse meio tempo Aí, então, a gente tinha perdido pro time do Zigueira E pro time do Hayashi O time do Hayashi tinha perdido pro time do Damiani E iria jogar contra o time do Zigueira E o time do Rato a gente ia enfrentar no dia seguinte Depois da partida do Hayashi com o Zigueira O Hayashi e o time do Zigueira Como o Hayashi sambou na gente Eles tinham um ponto na frente do time do Damiani Certo? Então, pra gente se classificar A gente precisava ganhar, do time do Damiani De uma diferença muito alta Pelo menos de 8 pontos contra 2 8 pontos contra 2 seria no desempate O ideal seria a gente fazer 6x0 Se não desse, 8 contra 2 ainda classificava O time Paquitas do Patife pra final Contra o time do Zigueira Então a gente jogou sério A gente jogou muito sério Contra o time do Rato Mas assim como eu falei Que o time do Hayashi treinou pra caralho O time do Rato também treinou O Rato deu sangue dele O Damiani jogou pra caralho de escudo E o Damiani também treinou pouquíssimo Pro campeonato E jogou muito bem E o ponto principal Nesse dia contra o time do Rato A gente foi um pouco mais humilde A gente falou Caralho, a gente precisa treinar A gente se juntou Mano, era por volta de meio dia E ficou treinando até a hora do jogo E a gente montou uma estratégia muito boa Realmente as duas estratégias Pra dois mapas Já que a gente precisava fazer 6x0 E a princípio Deu meio que certo Porque a gente conseguiu ganhar Só que teve um problema muito sério A conexão do Lipão falhou Em cima da hora Na hora do jogo A conexão do Lipão falhou E ele ficou dois rounds off Esses dois rounds off A gente se matou pra segurar Com um a menos E até que conseguiu segurar Só que aí faltava o Lipão E aí o Lipão Não avisou a gente Que ele tinha voltado E a gente colocou Um brother nosso Pra substituir o Lipão E ele não queria jogar esse brother Ele não tava pronto Pra jogar pro campeonato A gente precisava Da função do Lipão Pois o Lipão Era o escudeiro do time A gente não viu Que o Lipão tinha voltado E toda a estratégia Que a gente treinou O dia inteiro Se perdeu A gente tentou ainda Fazer a reviravolta A gente cometeu Dois erros de ataques Fluminantes E aí a gente deu a sorte De defender na última rodada Que era o que a gente tava Mais treinado naquele mapa Mas aí o time do O time do Damiani Pssambou na gente E a gente foi pra segunda partida Contra o time do Damiani A gente precisava ganhar Dois rounds De três a zero E aí a gente ganhou Um round Ganhou bem Um primeiro round Atacando E a nossa especialidade Era a defesa Mas a gente tava defendendo Que era a nossa especialidade Naquele mapa A gente treinou muito Defesa naquele segundo mapa Que é o mapa do consulado E aí eles ganharam Ganharam bem bonito da gente Mais uma vez Pelo que eu falei Porque faltou o Lipão No nosso time O Lipão era uma peça Fundamental no nosso time O Gil joga muito bem também Mas ele não tava pronto Pra encarar Ele não tava Com o equipamento necessário E a gente perdeu Nessa hora que a gente perdeu A gente desanimou bastante Até porque A gente já tava desclassificado Mas a gente ia lutar Até o fim Porque caso a gente ganhasse Da equipe do Rato Quem passaria ainda Seria a equipe do Hayashi E aí vem É lógico E aí eu joguei bem Nessa jogada Nessa rodada que a gente perdeu Mais uma vez Eu matei bastante Acho que eu matei quatro Ou cinco Sei lá Eu joguei bem Todas as partidas eu joguei bem Mas todas as partidas Que eu jogo bem Eu acho que eu me empolgo E aí eu faço uma cagada E a cagada foi que a gente começou A trocar tiro com um cara Não sabia de onde era Na verdade a gente se comunicou mal Porque era pra ter ido cinco Pelo mesmo lado Foi dois por um lado Três por outro A gente começou a trocar tiro No meio do salão E o que aconteceu Foi que eu fiquei mirando Mirando, mirando E aí o Drizzy apareceu Se vocês observarem No momento nenhum da HUD Apareceu o nome do Drizzy Pra mim Pelo menos eu não enxerguei E aí eu tava com a mira No peito do Drizzy E eu não consegui pensar Eu só reagi E eu sentei a bala no Drizzy Que era do meu time Então todas as partidas Que eu joguei Porque eu comecei jogando bem Eu me fodi depois Nossa que susto Eu vou por aqui Calmou Peraí Eu tô de baquete negócio Oh Quem, quem Estério, estéreo, estéreo Peraí Aí onde eu morri Ele tá mirando da porta Lá embaixo Você vira dando pra frente Na porta Você pega Ele tá em campo aberto Na porta lá embaixo Ai, ai Puta O local te me viu Tenta, tenta Não, tenta meter Só aparece ali Mete o teu especial Lá, mano Na porta Do outro lado Lá embaixo Ai, caralho É ele mesmo Ai, ai, ai Ele é doc Boa, boa Isso aí Cuidado que tem mina aí O barradão tá mirando aí Ô, estéreo Se ele quebrar aí Ele vai metralhar, mano Dora aí E volta pro outro bagulho lá Ah, caralho De câmera As vezes dá um tilt Na mente Essa porra Galera Vocês tem que Dar um jeito aí, mano Tamo indo Tamo indo Ué, avança aí 40 segundos Cuidado que tem O ratão tá dentro Da sala do hostage O ratão tá dentro Da sala do hostage Com smoke Vou quebrar aqui Mano, 30 segundos Mete o pé Vai, vai, vai Aí, aí Na direita Na direita Na direita Na direita Aí, ó Matei Porra, caralho Matei o ratão Boa Só mais Boa Segura aí, caralho Que a mina tá como Amarelinho Pô, quebrou Esse bagulho Dos meus amigos Aqui Eu vi um laser, hein Dá pra entrar na garagem É, mano É lá onde a gente tá É lá onde a gente tá Pode Bom, a gente Porra, mas a gente mudou De novo Esse satélite de ataque Hein, querido Era pra vir o 5 Por aqui, velho Opa, opa Cuidado Do chão, do chão Ah, eles tão lá fora Não, eles tão do chão É, do chão tá quebrado Aqueles quebraram Ah, saquei, saquei Ah, pinga Tá onde? Fui, eu, mudeu I'm fucking down Eu tava esperando Eu tava esperando O cara ali, velho Eles veio correndo Eu nem pensei, viado Ou eu fudi o meu time Mas, enfim Foi muito legal a experiência Foi um clima muito amistoso Porque somos todos amigos De todos os times A gente se zoava o tempo inteiro A gente brincava o tempo inteiro Já sabíamos que o time do Zigg Ia pra final Era bem óbvio Pela qualidade técnica Da galera lá em FPS Mas a gente realmente Tava lutando pelo segundo lugar Porque realmente Cara, a gente entrou Pra se divertir A gente não Mas, assim Ganhar não era O nosso grande objetivo O nosso objetivo era Produzir conteúdo É lógico que a gente jogou Pra ganhar A gente não tá aqui de besta A gente não tava treinando E perdendo nosso tempo Pra perder Todo mundo é competitivo Todo mundo gosta de ganhar Mas, no momento nenhum Isso afetou nada A gente, mano Trocou a ideia com todo mundo De todos os times E foi muito legal A galera tá gostando pra caralho O Rainbow Six tá animal Queria agradecer a Ubisoft Pela oportunidade De participar Foi muito divertido mesmo Queria agradecer o meu time Pelos treinos Pelas visadas Pelos rages Por tudo Foi do caralho também E queria agradecer a vocês Porque, mano Grande parte da galera É... Apoiou, sabe? Então a gente perdia Tinha vindo a gente A gente xingar Tinha vindo a gente Falar merda Mas a grande maioria Apoiou muito E isso foi muito legal Realmente Eu gostei muito De participar Os vídeos de Rainbow Six Vão continuar aqui no canal Porque eu tô viciado no jogo Acho que hoje ele é o meu FPS favorito E olha que ele tá disputando Coverwatch Então é uma briga boa Mas atualmente É o meu FPS favorito E eu tô me divertindo bastante Beleza? As lives na sub.tv Barra patife Continuarão Eu não sei ainda Exatamente a frequência Mas esse mês vai ter bastante ainda Janeiro A gente vai estourar de fazer live Porque eu tô no grau pra janeiro E eu queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Se você gostou Avalie deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo E aliás Neste exato momento Eu estou planejando Postar esse vídeo Está rolando Na Ubisoft Na azubo.tv Barra Ubisoft Brasil A grande final Entre o time do Damiani E o time do Zigueira Velho Olha O favorito é o time do Zigueira Obviamente Porque são profissionais Mas eu vi o time do Damiani jogando E os moleques Estão com uma raça do cacete Então é realmente Estou aí Bem na dúvida Sobre quem vai ganhar Eu acho que o time do Zigueira ganha Mas a minha torcida Obviamente está pelos meus amigos Do time do Damiani Eu sou muito brother do Zigueira Eu também vou ficar muito feliz Se ele ganhar Mas ali no time do Damiani Estão os meus irmãos Que treinam com a gente Que jogam todo dia Então Fico bem dividido Eu acho que da Zigueira Estarei na torcida Pelo time do Damiani Quero saber de vocês Pra que time você está torcendo Deixa aí nos comentários Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Deixa aí também nos comentários Você que assistiu o campeonato Deixa aí Eu espero que eu tenha conseguido Editar e colocar alguns trechos Eu vou ter que gravar Da live da Ubisoft Então vai dar um pouco de trabalho Mas eu espero que vocês tenham gostado E se sim Não esqueçam de avaliar Beleza? É nóis que tá Manos Um beijo no popote Link no top da descrição Vai lá assistir a final E deixa o seu comentário O que você achou do campeonato Tamo junto É nóis Até a próxima Fui O que você achou do campeonato